Esse foi o último dia de Kleber Bambolê antes da sua luta com Popó Beicinho. Kleber Bambolê faz uma dieta exclusiva que aprendeu com a esposa do Belo, Graciane Barbosa. Belo dizia para Kleber Bambolê que no início foi difícil conviver com os efeitos colaterais da dieta de ovo e albumina da sua esposa Graciane, mas que depois se acostuma e fica tudo mais cheiroso. O cheiro passa até despercebido. É muito amor. Kleber Bambolê se dizia preparado para dar um chute no meio do tonho de Popó Beicinho, mas Popó Beicinho decidiu responder à altura, dizendo não tonho não. Chegando o grande dia da luta, Popó Beicinho e Kleber Bambolê fazem aquecimentos antes da luta. Kleber Bambolê estava ansioso para encher de bolacha a cara de Popó Beicinho, mas parece que nem tudo saiu como Kleber tinha imaginado. Mas o bom é que foi tudo rápido e indolor. Assim, foi o final do saudoso Kleber Bambolê. Que descanse em paz.